Eu sou filha da Dona Maria com seu Alain e tenho uma pimenta como tem inteiro na minha alma e essa pimenta me dá uma inquietude, uma busca, uma sede de conhecimento. Isso me custa uma coisa muito cara, que é a solidão. Mas eu não abro mão. Não é uma solidão de vida amorosa ou de companheiros ou companheiras pelo caminho. É uma solidão de unicidade que todo ser humano devia viver, mas tem medo. E eu entendi que eu só tenho uma sensação exata de existência, de força de vida, se eu estou nesse lugar que é só o meu. Sou uma pessoa que busca essa unicidade, essa originalidade. E quanto mais eu tenho sede de uma forma por onde eu possa entrar, sentar, me acomodar, igual alguém aí vai aquela espinhada da consciência dizendo seu lugar, não é por aí. Então quem é Aziza Fernandes? Uma mulher que entendeu que a sua vocação também é ser original e diferente.